Sejam muito bem-vindos a mais um directo do cinema em Portugal, hoje com outro ator, ator português, o Henrique Cacomes, que vou ter então o privilégio de falar aqui numa conversa que foi adiada, infelizmente, porque há uma semana atrás o Instagram, etc., estava em baixo e, portanto, estamos hoje a retomar este directo. Ah, Henrique, acho que já está... que estou mesmo agora a começar. Diz-me só se me ouves e se eu já te aceitei. Olá! Já, não é? Exatamente. Olá, Henrique, tudo bem? Olá, tudo bem? Consegues me ouvir bem, não é? E tu, consegues ouvir-me? Sim, sim, exatamente, perfeito. Desta vez não foi posta em causa a nossa conversa. Olá, ainda bem. Exato, exato. Olha, não sei porquê isto aqui não me está... não sei... Ah, ok, já estão aqui a começar pessoas a entrar. Isto mesmo assim parece que está um bocadinho lento. Ah, não, agora acho que já está a começar. Pronto. Peço desculpa, Henrique. Faz mal, faz mal. Muito obrigado, então, por estares aqui e pela tua disponibilidade. Nada, obrigado eu. Para termos, então, nesta conversa. E hoje sim, vamos então começar. Olá, Matilde. Obrigado por estarem aqui. Vou começar agora... Grande, Matilde. Exato, Matilde. Boa, boa. Vamos então começar a falar, Henrique, mas deixo já aqui o recado a quem já está aqui. Se quiserem deixar aqui nos comentários alguma pergunta, está bem, ao Henrique, estejam à vontade. Está bem? Eu depois vou dando aqui uma olhadinha aos comentários. E, Henrique Gomes, eu queria aqui começar por dizer que se tu estás agora na série O Clube, correto, da Patrícia Sequeira, e como é que foi essa experiência? Já estreou, não é, O Clube, na Opto? Já estreou e agora estreou a terceira temporada, na Opto. Sendo certo que a primeira está a passar com outro formato, ou seja, juntaram, agregaram alguns dos episódios, e eu estava eu à espera que voltasse a passar a minha série e passaram mais rápido, aliás, as duas cenas, passaram mais rápido do que eu estava à espera porque eles juntaram episódios. Ah, ok. E agora eles estão a filmar uma nova temporada, cujo o primeiro episódio, salvo erro, estreou este sábado também, na Opto, se não estiveram em erro. E, olha, foi uma experiência muito, muito, muito interessante. Consegui rever algumas pessoas com quem já tinha trabalhado. Tive a oportunidade de trabalhar com duas pessoas de quem eu gosto muito, que é o Fernando, que faz de dono do clube. Sim. E com o Tiago, que é o polícia, e que, o Tiago já o conheci há algum tempo porque nós tivemos o mesmo mestre, que foi o John Frye. Ah, exatamente. Não sei se tu já ouvi falar. É na Acto, não é? É da Acto, não é? Ele inicialmente deu aulas na Acto e depois criou um estúdio próprio, que ficava ali na Rua dos Caetanos, mesmo à frente do antigo conservatório, no Chiago. Ah, ok. Já sei no Chiago. Onde a Acto, curiosamente, já teve há muitos anos a escola. E era onde se aprendia, em Portugal, a técnica de Meissner e só a técnica de Meissner. E para mim foi uma escola fundamental. De maneira que encontrar o Tiago e estar numa cena com ele em que conseguimos falar a mesma linguagem, foi assim, foi muito, muito bom. Foi muito bom. E aí toda a equipa, aliás, todas as cenas deram-me sempre muita liberdade. Esta é uma série que eu acho que é inovadora, que tem, de facto, uma forma, em termos de fotografia, quem, ao olhar para a série, percebe que há um cuidado estético incrível, nas cores, nas composições. E por isso, para mim, foi um prazer enorme ter podido participar. Uma participação pequena, mas muito gratificante e que fez ter muita vontade de voltar a participar e a trabalhar com a Santa Rita Filmes e com a Patrícia Scare. Exato. E qual é que achas que, para quem não conhece ainda a série, qual é que achas que é o fator mais surpreendente ou diferente desta série? Olha, esta é uma pergunta muito interessante, porque nós podemos, à primeira vista, achar que é uma série que explora os contornos da intimidade de um clube de senhoras que estão lá a dançar. A história, a narrativa, há de ser mais ou menos esta. É um clube, o melhor clube da cidade, onde os homens se deslocam para tomar copos, para ter prazer, e onde se exploram algumas histórias, e eu aí acho que é o ponto forte. O chamariz pode ser esta ideia inovadora do que é a intimidade, que é este contexto meio obscuro, mas ao mesmo tempo aliciante de prazer. Mas aquilo que eu acho que esta série traz, talvez não queria dizer inovador, mas que dá um enfoque integrante. É o trabalho dos personagens e à maneira como as personagens nos cativam e acabam por conquistar. Acho que é um trabalho todo extraordinário. Sem prejuízo, depois, das outras cenas, que estão muito bem pensadas. Não há sexo gratuito, não há imagens que não tenham esteticamente muitíssimo cuidado. E isso é um traço característico, ademais porque é realizado por uma mulher. Pela Patrícia. E isso, o que deixa também a margem para perceber, que eu acho interessante, que é como é que são vistas estas cenas. Personagens, não é? Estas histórias, numa perspectiva mais feminina. Eu acho isso interessantíssimo. Eu acho que faltam mulheres em Portugal a realizar, agora começamos a assistir a um aparecimento, mas faltam mulheres a realizar, faltam mulheres a encenar, faltam mulheres com papéis importantes nos espetáculos. Há muitas artistas, nós conseguimos dizer alguns nomes, mas era bom que houvesse mais. Eu estava no conservatório a fazer o mestrado e se espantou-se, como em encenação, segundo me recordo, só vi uma mulher. Percebo, não consigo entender. Mas eu acho que isso também lá está. É uma coisa que agora começa a mudar, mas que ainda é gradual e ainda vai demorar alguns anos até estar mais quase que 50-50, não é? Digamos assim. Sim, sim. E por falar na Patrícia, já agora, a perguntar isto, se ela depois ver isto ou não, chegaste a ver O Bem Bom? Não, ainda não. O que é curioso, porque já trabalhei com duas pessoas de coração e ainda não consegui ver. Sabes que a minha idou ao cinema, com muita pena minha, ainda não fui ver este filme, mas o meu regresso foi para ver o James Bond. Portanto, já estava há muito tempo à espera para ir ver o filme e por isso é que o primeiro filme que eu fui ver agora, fim desta fase de confinamento, pandemia, foi esse. Mas tenho muita curiosidade, precisamente por isso, porque fiquei cativado pela forma como a Patrícia Sequeira abordava as histórias que são comumente contadas de uma maneira muito tipificada, com muitos arquéticos, com muitos lugares comuns, e gostei das brincadeiras que ela introduz na forma como se contam histórias também igualmente feisty, como dizem os americanos. De maneira que já está, não, já tenho uma mental note a dizer para ir ver o filme. Até porque eu trabalhei com a Carolina Santos também no Cold John Frye, quando ela esteve a fazer o curso. Tem, tem que falar. No Lacking Studio e fizemos um trabalho final, eu e ela, fizemos até uma cena junto e isso foi muito giro no showcase final e isso adorei. E trabalhei agora mais recentemente com a Bárbara Branco no Hamlet, do Teatro Experimental de Cascais. Por isso tenho mais razões para ir assistir ao filme. Exato. E já agora o que achaste do James Bond, deste último filme do Daniel Craig? Olha, eu sou, eu não quero fazer um spoiler, mas... Sim, sem spoilers. Mas eu acho que temos ali uma situação dramatúrgica muito complicada, porque é difícil continuar. Sem querer dizer muito, eu acho que para manter coerência com outro ator, é difícil estabelecer uma linha de continuidade. Agora, também posso dizer que eu aprecio muito os filmes do James Bond e passei a gostar muito desta versão do Daniel Craig, enquanto James Bond, de ser humano e vulnerável. No início não achei tanta piada, porque vinha de uma senda de gadgets e de coisas brutais que faziam acontecer isto e aquilo. Mas de repente comecei a focar-me mais no homem e para mim o Skyfall deve ter sido o filme mais emblemático dele. Com a morte da M, com esta ideia de que de facto as coisas não duram para sempre. Sendo curioso que nos filmes do James Bond as mulheres que ele ama morrem sempre. Há um filme de rodar em Portugal, onde a primeira mulher dele morre, leva um tiro. E desde então a Vesper e todas as mulheres que lhe dizem alguma coisa, curiosamente a M também era uma mulher, e isso acontece. Como veste, podemos falar... Eu sou um homem tão grande que até tenho um anel do... Do espectro. Mas pronto. Mas é porque eu gosto muito deste imaginário. Ok, ok. Certíssimo. E olha, queria-te também deixar aqui já agora os parabéns, porque acabaste há pouco tempo, não é? Corrige-me se eu estiver errado. O mestrado em artes performativas, correto? Corrige-me se eu estiver errado no STC, que foi uma descoberta muito grande. Eu tenho feito uma formação... Eu tenho uma formação diferente. Eu durante a minha vida fiz sempre dois percursos. Fiz um percurso que era o percurso do direito. Acabei o curso. Em sério? Fiquei-me, agreguei-me, sou advogado, e sempre em simultâneo era ator. Nunca fui, nunca vivi, a não ser de há cinco anos para cá, da minha profissão de ator. Sempre trabalhei da forma mais profissional possível, mas literalmente só sou ator profissional de há cinco anos para cá. Ok. E, portanto, a minha formação começou por ser esse curso de direito. Não tive uma formação na SDC como ator, mas fila em vários sítios. Na Guilherme Consul, fiz na Acte também tive os meus primeiros workshops, ainda com António Feio, na altura, John Mowat. Um conjunto de pessoas que marcaram muito o meu desejo de continuar o trabalho de ator. Mas foi de longe, estou a retornar, mas foi de longe o John Frye que marcou essa diferença. O John Frye, para quem não o conheceu, era um americano que tinha uma paixão enorme pela interpretação. E trouxe-a para Portugal. E trouxe-a num contexto diferente, que é ele aproximou-nos da ideia, aparentemente impossível, de viajarmos para Hollywood ou viajarmos para os Estados Unidos e termos uma carreira internacional. E ele mostrou-nos, e a vários atores que ainda hoje reconhecem isso, e que nós vemos nos ecrãs e não só, mostrou-nos que o nosso trabalho leva-nos a sítios que consideramos a partir de impossíveis, mas que são possíveis. E ele foi determinante nessa minha vontade de prosseguir a carreira como um ator profissional, largando o resto das coisas e continuando. Deve ter sido um passo muito difícil, não, uma decisão muito difícil. Até por causa da instabilidade que há, não é mesmo para os atores profissionais, não é? Completamente. Completamente. A título pessoal, o que te posso dizer é, nunca poderia ser uma decisão baseada no retorno financeiro. Não porque os advogados recebem muito, mas porque em Portugal ainda não há, infelizmente, eu acho que a profissão de ator e de artista em geral, está, não direi que é mal vista, mas é mal considerada e não tem o respeito que merece, infelizmente. Eu acho que os artistas são vistos como uma classe, assim, de fundo, a que nós escolhemos de vez em quando quando estamos numa pandemia e precisamos de ver séries ou precisamos de desanuviar. E eu acho que, neste país, as pessoas não se aperceberam ainda da importância que a cultura tem e que os próprios artistas têm. E sinto isso mais porque tive uma formação em direito e vejo que não há uma educação, um crescimento profissional dos atores. Há duas semanas tive uma conversa com um rapaz. E tu consegues ter a comparação, não é? Consegues ao estar bem. Completamente. Eu, às vezes, sinto-me um fora da lei. Enquanto que numa outra vida tudo era certinho, direitinho, descontas aqui, pagas ali, tudo era por cima da mesa, o que eu sinto é que isto é o máximo possível para tu dares o máximo do teu trabalho como ator e pagar o menos possível e o mais tarde possível. Isto também existe noutras profissões, mas sinto que ainda há muitas pessoas que abusam dos sonhos dos outros. O sonho de ser ator também é uma coisa que... Já passou por várias fases. Já passou por fases de abertura de uma data de agências de casting. Queres ser ator? Então faz isto e faz daquilo. E ainda há muitas agências que passam por aqueles bookings que a pessoa tem de pagar e depois é que fica agenciado. Há muita coisa por aí. Agora, note perfeitamente isso. E uma das minhas batalhas é no sentido de haver uma maior identidade por parte dos artistas, maior amor próprio, os artistas são muito maltratados, mais conhecimento, mais conhecimento das leis, mais conhecimento da necessidade de descontar no fim do mês, de não ver a segurança social como um papão que nos está sempre a levar dinheiro, quando na realidade estamos debaixo ou quando... E esta é uma profissão que também se vive muito dos recibos verdes. Claro. Mas eu acho que era fundamental na escola, e era aquilo que eu estava a dizer numa conversa que tive há duas semanas, um aluno de mestrado queixava-se a uma das professoras, que tinha saído da escola e só depois é que tinha percebido, ia encontrar um mundo muito difícil de onde laborar, que não tinha conhecimentos a nível dos impostos, não tinha conhecimentos a nível da sua... daquilo que é o desconto para a segurança social. E eu compreendo, quando tu estás a tentar ganhar algum dinheiro, quando o dinheiro, ainda que te pedem, ainda que para a segurança social e para o desconto, para a final, para a tua... a tua reforma, que é uma coisa que está muito longe, mas no imediato tu precisas de comer, tu precisas de sobreviver. Sim, exatamente. Então esta gestão devia ser informada melhor às pessoas, devia haver, por exemplo, uma cadeira, jogo eu. Sim, sim, com mais informação. Uma específica, ou que desse esta informação, para que não dependesse só de ser autodidata, ou de procurar, ou de lidar com isso, quando recebe uma carta a dizer que tens de pagar isto, não é? Pois, e a pessoa nem percebe porquê, pois é informação muito complicada e complexa e que vai lá... Quando a pessoa diz-te uma coisa e depois a seguir dizem-te outra, ou noutro sítio... É verdade. E o tempo passa e depois tens de pagar mais juros. Enfim, é isto. E tem muita... e lá está, e tem muita indicação de... e eu falo por mim, lá está, eu não tenho essa experiência, e se calhar, por exemplo, tu o saberás mais, mas qualquer outra pessoa de outro curso não o saberás, ou me estavas a dizer, porque depois vem sempre, obviamente, a indicação que é segundo o artigo, não sei das quantas, blá blá blá, que a pessoa tem que saber... E é uma... é sempre uma linguagem muito complexa e complexa e complexa. E hermética, que tu não compreendas, parece que tens de traduzir. Esta é uma das queixas que também se faz hoje, depois, na DG Artes, e não só. Pois, sim. Que é, de repente, tens de conseguir traduzir a tua linguagem de criador para uma linguagem que alguém que vai avaliar consegue entender. Exatamente, exatamente. Isso faz lembrar o que o Raimundo também disse na outra conversa, também tocou nisso. Exatamente, parece que há aqui um Lost in Translation, parece que há aqui uma zona que obriga os interlocutores a terem de se encontrar num sítio estranho, que é, eu não percebo disto, e eu exijo que tu percebas disto para eu também receber e também te dar aquilo que tu precisas, portanto, se parece muito complexo, e é. Exato. Enfim. Enfim, é o que é. Enfim, é o que é melhor, espero que esteja melhor. Exato, exato. Olha, falando aqui também, nos teus trabalhos, lá está, tu és um ator e uma pessoa muito diversa naquilo que tu fazes, e para além, lá está, mestrado em artes performativas, séries... E é uma coisa que eu fiz também, nessa fase da vida, porque me abriram imensas portas e não foi imediatamente, quem lhe passar pela cabeça, esqueci de me dizer isto, quem lhe passar pela cabeça a tomar esta decisão deve perceber que não nos vão oferecer nada, pelo menos não vão oferecer nada a curto prazo. o que nos vão dizer é, explora, diverte-te e avança, e as portas vão-se abrindo, e isso é uma coisa que eu documento vivamente. Quem quiser, quem tiver um gosto, um prazer em conhecer melhor, não só as artes performativas, mas o trabalho de um ator, seja no ramo de teatro e comunidade, quer seja também no ramo de encenação, aconselho vivamente a frequentar o mestrado na STC, porque vão encontrar lá um sítio onde eu senti que estava numa espécie de fame, onde as pessoas... a escola tem uma acústica muito engraçada, porque a pessoa começa a cantar ou a falar e sente o eco da sua voz, e aquilo é extremamente criativo e estimulante, e foi isso também que, parecendo que não, também ajuda a libertar, nós vimos, às vezes, de fogos, de competidos, e ao menos assim, de gravar-se. Mas dizia isto, interrompe-te. Não, e antes também falar, que é um trabalho que eu acho muito interessante, também falei com a Eva sobre isto, a Eva Barros, salvo eu, e com mais alguém que agora não me vou lembrar, um trabalho que é muito importante também, em Portugal não tanto, mas noutros países também, mas que é um trabalho de dobragens, em filmes, por exemplo, de animação, séries, etc. Esse tipo de trabalho é um trabalho que tu estavas à espera de abraçar nesse teu percurso, era uma coisa que não estavas à espera, porque é uma coisa muito específica e muito peculiar, digamos assim. É, é específica, fechada, e eu posso-te contar a história que toda a gente normalmente conta, que é desde pequenino, que gostava imenso, e continuo a gostar, e sobretudo gosto da energia e daquilo que me fazem sentir, e sempre gostei de brincar com vozes, pensava que era só isso. Um dia, uma das pessoas com quem contraceno, e já contracenei várias vezes, que é o Rui Quintas, o ator Rui Quintas, e a Carla, que também é companheira dele, perguntaram-me se eu queria fazer uma audição no casting, e eu fui fazer, e acabámos por trabalhar juntos no Hotel Transilvânia, na série, e deu-me um vencer brutal. Dobrar é uma coisa muito difícil, é difícil porque tu tens de estar, às vezes gravas vários episódios de uma vez só, e tens de estar com um ritmo, com uma energia, e com uma atenção a muitos pormenores constante. E ao contrário do que as pessoas possam pensar, nós não recebemos os episódios antes, e estamos em casa a estudá-los e a lê-los, e às vezes nem sequer recebemos o que as outras pessoas dizem. Para quem não sabe, as sobragens de nós são feitas dentro de uma cabine, ensenorizada, com escultadores, com microfone especial, com um pop filter, que serve para os písios, não ficar excessivamente pronunciados, e outras letras, e outros sons, e para o microfone não fazer distorção. E cada pessoa dobra a sua personagem. É inseparável, não é? É inseparável. É inseparável. Pelo menos agora, sim, mas como diz o Rui Quintas sempre, há uns anos atrás, estavam todos juntos, e se um falhava, tinham derrotido outra vez. Hoje em dia, as maravilhas da técnica permitem fazer coisas extraordinárias. pôr para a frente, pôr para trás, consoante a sintonia com o desenho animado, propriamente do plano especial. Mas, tu estás ali a ler um texto pela primeira vez, podes nem sequer saber qual é que é o contexto, nem a história, nem a narrativa, e estás a dar a energia da personagem naquele momento. E os bons dobradores, que já fazem isto há algum tempo, e que já conhecem as personagens que estão a dobrar, já fazem isto à primeira. Agora imagina o que é que é. Eu, nunca ter visto a cena, mas tenho uma ideia, se tiver a sorte de ter o diálogo anterior, ou a fala anterior, ver rapidamente qual é o contexto e qual é a energia, e de repente dou aquilo bebendo na boca do desenho animado ou da pessoa, que isso então ainda é mais extraordinário. Portanto, isto é uma coisa difícil e que requer uma experiência contínua. Claro, um trabalho. Um mundo que eu sinto também, onde, eu acho que agora está a abrir mais, há mais escolas, há mais workshops, há mais sítios onde as pessoas podem dirigir, onde podem experimentar. Podem aprender. A ZOVA, acho que é um desses sítios, e há professores que recomendo, Maria Camões, ou Rui Quintas, acho que são para mim as referências disto para além de todos os outros. Exato. Olha, sabes que eu na minha inocência pensava que, literalmente, que os atores quando iam fazer a dobragem, viam até primeiro o filme, portanto viam o filme completo na língua original, não é? O filme, ou a série, ou o que fosse, e depois, pronto, e depois sabiam qual era a personagem que iam dobrar, e pronto, e depois tinham o texto. A regra não, por causa da confidencialidade e para evitar os leaks. Ah, ok, da história e tudo mais. Aliás, quando vais fazer o casting, estás vinculado a, efetivamente, estás obrigado a não falar sobre o assunto, e mesmo quando fazes um filme também isso acontece. Contratualmente, podem dizer, até seguir o filme não podes falar sobre isto. Exato, exato. E isso acontece muitas vezes. Mas é sempre engraçado ver depois o resultado final, porque nós não temos muito bem a noção, é uma das coisas que nos dizem os diretores de atores nas dobragens, não temos muito bem a noção de como é o resultado final, porque eles já estão a ver o resultado final com a boca final. E nós, na nossa cabine, ouvimos a versão original e ouvimos-nos a nós a dar a versão por cima. Exato, exato. Não é totalmente limpo, digamos assim. Exatamente, exatamente. Olha, depois também, lá está, como tu és um homem dos mil ofícios, digamos assim, fala-nos de uma página que tu criaste, ou de uma necessidade que tu encontraraste, ou de haver um conjunto, um ponto de encontro, acho que é isso exatamente, essa palavra, a nível de castings, e criaste a página Casting Planet, exatamente, e a minha pergunta era qual é que foi e qual é que tem sido a importância desta página e porquê achaste que era necessário, e continua a ser necessário, haver uma, lá está, um ponto de encontro dos castings, onde, portanto, um ator, ou um potencial ator, queira ir procurar, ou para ver as ofertas, etc., porque, há, existe o Casting Planet, existem outras, mas realmente não existem muitas assim, páginas que agregam estes castings. É verdade, eu como ator sempre senti uma dificuldade muito grande a chegar aos castings. Hoje em dia, isto porquê? Porque na maior parte das circunstâncias, os castings estão restritos, ou são enviados, há determinados castings que só vão para alguns sítios. Ou seja, produtoras, séries de televisão, é muito raro tu encontrares a publicidade, ou pelo menos a oferta pública, um casting call, uma audição pública, para determinados papéis. portanto, agora, não quer dizer que não haja muita informação a circular, e não haja muita informação até a nível mundial. O que é que me aconteceu? Sim, que passa dos castings. Eu na minha procura diária, em complemento daquilo que, na altura em que pensei criar esta página recebida, da agência que tinha, eu recebi muita informação que não utilizava. Ok. E, sinceramente, e mesmo utilizando, tinha a perfeita noção que, olha, mas já custava-me que houvesse castings e que não me chegassem porque eu não estava no sítio certo, ou na altura certa, ou que só se houvesse passado uns tempos. Isso custava-me. Custava-me porque só têm a ganhar a entidade que abre o casting. E depois sabia muita informação que eu recebia, que era útil para mim, mas que era muito útil para outras pessoas. E fazia-me alguma confusão que o conhecimento ficasse comigo. Então, aquilo que fiz foi pensar, bom, é possível descobrir castings em Portugal? É. Onde é que eu os posso encontrar? Muitos sítios. Para quem não sabe, pode ir ao Coffee Paste, que é uma coisa que é muito relevante para esse efeito, e não só, workshops, e o Pedro, nisso é espetacular. Pode ir ao Casting Planet agora. O Casting Planet, o que é que faz? Eu vou ao Facebook, vou ao Coffee Paste, vou ao Instagram, a todos os países onde encontro, eu perco algum tempo, talvez horas, sim. Vou-me supor algum tempo do meu dia, a meter as palavras-chave e a encontrar. E a partir do momento em que encontro, faço uma dupla, um duplo trabalho. Ou remeto para as minhas stories, ou então remeto para as stories e para o meu feed. As portuguesas, os anúncios portugueses, eu tenho remetido para os dois lados, as internacionais depende, pode haver, e porque o mercado, com a pandemia, globalizou-se muito mais. Parecendo que não, há muito mais castings, até alguns que podem ser feitos em casa, com meios que nós, por acaso, são interessantes, porque eu com a pandemia comprei microfones, comprei material para onde posso fazer o trabalho de casa. Exatamente, há muitos atores que já me disseram isso, exatamente, fazem tipo as tapes, não é? Não que eram 17, mas não é. As tapes agora são o mercado. Exatamente, isso está bastante em voga, digo eu. Sim, sim, sim. E cheira-me que não vai terminar tão cedo, porque repara, há um custo de… que o… o casting se passaram a ter duas fases, em boa verdade. Uma, através da self-tape, que não tem grande custo, e a segunda, que já houve uma espécie de avaliação prévia, escolha prévia, que já só vão residualmente algumas pessoas presencialmente ao casting. Exato, exato. Já não é uma primeira fase, não é uma segunda ou uma terceira fase, exatamente. Os diretores de casting já não têm de alugar um espaço amplo, onde estão as pessoas à espera durante algum tempo, em alguns casos não é assim tão amplo, mas as instalações já não são determinantes para… E é menos uma despesa. E é menos uma despesa. Depois nunca se sabe. É claro que há muitos castings que são feitos por contacto direto, porque já viram o trabalho, porque querem saber, olha, este ator ou esta atriz já fez um trabalho parecido nesta área, gostei de o ver, tenho aqui uma coisa parecida, vou chamá-lo para fazer isto. E, portanto, o casting planet serve um propósito completamente altruísta. É como se eu me estivesse a ajudar a mim mesmo e, muitas vezes, quando… Muitas vezes não. Todos os castings que eu recebo diretamente, que encontro diretamente e onde eu me encaixo, eu ponho lá também. Eu acredito seriamente que não é por haver muita gente. Acredito no meu trabalho, que não é por eu pôr o casting onde eu me insiro que vou perder o trabalho. Não penso assim. E penso isso mais porque já fui fazer castings para publicidade, para anúncios, em que eu percebi que o resultado final eram outras pessoas completamente diferentes daquilo que eu sou. Portanto, nem foi muito sentido. Eu encaixava em termos de idade, mas o resultado final não tinha nada a ver comigo. Então eu percebo que há muitas coisas em que eu encaixo, em que encaixarão outros colegas e, portanto, já não fico a pensar, ah, mas olha, assim não ficas tu. Não, não penso assim e acho que as pessoas não devem pensar. Por isso dá-me um prazer enorme assistir a uma coisa incrível. O casting planet tem crescido, ou a casting planet tem crescido, de uma forma avassaladora. Está quase a fazer o break-even, ou seja, o número de páginas a que eu estou a seguir vai em breve ser ultrapassado pelo número de seguidores que tenho na página. Pelo tempo recorde, porque a página não está assim há tanto tempo online e isso deixa-me feliz, deixa-me feliz. Exato, quer dizer que as pessoas estão a aderir. Exatamente. Para dizer que é preciso, quer dizer que há uma procura e quer dizer que as pessoas fazem uso nisso e isso deixa-me feliz. Exatamente, exatamente. E olha, espero que continue realmente a ter sucesso e a ter aderência e que seja um ponto de encontro, lá está, a quem queira castings e quem queira partilhar castings, porque ainda por cima hoje em dia, lá está, é facilidade também que as redes sociais dão, não é? É isso mesmo, as partilhas. Às vezes mesmo sem ser em post, a pessoa chega ali, partilha nas stories, dizer pessoal, quem esteja aqui ou que se aplica aqui a este casting... Sim, e gostar de dizer que é completamente gratuito, eu não, nem quero, o objetivo não é esse. Enquanto eu conseguir conciliar a minha vida, passar esse tempo a disponibilizar, que não me custa muito... Exato, exato. Até ao dia que... Faz-se por gosto. Faz-se mesmo por gosto, faz-se mesmo por gosto e gosto de sentir que isso serviu para alguma coisa e já me aconteceu, mandar uma mensagem a dizer, olha, agradeço-te porque graças a ti, e até foi em termos internacionais, graças a ti fiquei com este trabalho, obrigado. Isso deixa-me muito feliz. Exato, isso é bom, isso é bom. Olha, é um pouco também como esta página, pronto, na divulgação do cinema e dos atores e das obras portuguesas e não só, e levar com que as pessoas vão ao cinema ou vejam mais trailers e sejam mais informadas também. E por falar em cinema, então agora puxando aqui, mais aqui esta minha área, digamos assim, tu estás aqui a fazer, isto é que é uma pergunta um bocadinho sobre, eu é que quero meter o nariz onde não sou chamado? Não, não, vai, vai. Se podes develar alguma coisa chamada, da curta chamada À Vista, da Teresa Beirão, que penso que já filmaram, posso estar errado? Já filmaram. Exatamente, é o quê, é sobre o quê, o que é que podemos estar à espera, estreará ainda este ano, não sabes? É terrível, não sei o que é que eu posso falar. Puderes, puderes. Eu já pus algumas fotografias das filmagens e agora recentemente a Teresa também já pôs qualquer coisa. O que posso dizer é que foi... A Teresa veio ter comigo, isto é uma característica engraçada, eu não me considero um ator muito conhecido, eu sou muito discreto, mas trabalho muito e cada vez mais em curtas-metragens e infelizmente em cinema. Esta paixão do cinema, eu que sempre fui um homem do teatro, o cinema tem aparecido em mim como uma... enquanto ator, com uma força e com um impacto muito grande. E aí tenho de agradecer ao Luís Ismael no Bad Investigate, onde eu tive o meu primeiro papel no cinema e, de facto, acho que esse foi o bocadinho de... não só pela maneira como o Luís Ismael me conduziu e por me dar espaço para a minha personagem surgir ao lado do João Ricardo, que antes tanto faleceu, mas também me deu imenso, foi uma pessoa extraordinária, um ator incrível. E foi aí que esta paixão começou a crescer cada vez mais, porque no teatro tu estás ali no palco e tens o grande desafio de lidar com os acidentes, com tudo o que acontece e continuar. No cinema tem-me acontecido coisas mais interessantes que são, ou que eu começo a dar mais importância, que é, mudas o plano, mudas a perspectiva, mudas a composição, mudas a câmera, a lente e, de repente, tens de manter a mesma emoção ali, na hora e é já. E isso é um desafio brutal. Te obriga a estar muito dentro da tua personagem e a saberes perfeitamente o que estás a fazer. O que nos leva à Tereza. A Tereza descobriu o meu trabalho, ainda não percebi hoje muito bem como. Ela disse-me, olha, estive a ver coisas tuas e gostei do teu trabalho e gostava de convidar para fazermos, para fazeres um casting. E eu fiz o casting em português e em inglês. Eu trabalho muito em inglês. E fio de maneiras diferentes para uma personagem que era o Carlos. Era e é. O que eu posso dizer é que é talvez das personagens mais desafiantes que eu já fiz até hoje. Porque ela, o Carlos, é uma pessoa que... Eu estou muito curioso para ver o resultado final, porque dentro dele ele não é só uma pessoa, são várias, e as manifestações com que ele lida com os outros e com as outras pessoas que encontra na sua vida são muito diversas. Foi um trabalho de composição que para mim foi difícil. Sei que daí temos algumas cenas em que isso se manifesta e manifestou. E eu acho que a Tereza, para além de ter um romance base que a levou a criar um guião, que é também da autoria dela, extraordinário. O romance base, o ponto que ela religiu, é realmente muito apelativo, muito cativante. Portanto, foi tudo escrito pela Tereza. Tudo por ela, tudo por ela. Ela, de facto, ela conseguiu... Ela tem uma coisa que eu gosto muito num realizador. É muito focada. Muito focada. Tem as ideias todas. Prepara tudo. A preparação para mim também é muito importante. E depois o resultado final. É um misto de disponibilidade imensa que ela tem para ouvir aquilo que o ator e a personagem podem dar naquele momento. Exato. E o que ela concebeu, e um encenador, um realizador que tem essa disponibilidade, tem muito mérito. Exato. Porque a nossa ideia dos personagens para naquilo que é a nossa perspectiva, naquilo que é o nosso crescimento, naquilo que são as nossas ideias. E há coisas que são o desconhecido, que é quase como nadar e perder o pé, e às vezes é ao perder o pé que descobrimos outras coisas que também encaixam naquela personagem. Exato. E ela não tem essa liberdade de conhecer essa personagem. E de chegarem a uma sintonia. Não percebi, desculpa. E de chegarem a uma sintonia, digamos, a um ponto de encontro entre o trabalho do ator e o trabalho da realização. Não tenho as dúvidas. E ela tinha ideias muito definidas e foi giro trabalhar com isso. Foi giro perceber que ela queria uma determinada luz, queria uma determinada hora, queria uma determinada posição. e eu que, por via da técnica de Meissner, sou muito ação-reação, vamos à espontaneidade. Estudas muito bem o texto, tens uma relação química ou muito causa e efeito com a personagem com quem estás a contracenar e depois deixas-te a acontecer. E todas as cenas, mesmo a mesma cena, têm maneiras importantes de a apresentar. Eu adoro isso. Adoro isso. Deixas-te tocar pelo outro. Não sei quando é que vai ser apresentado, mas estou com muita curiosidade. Nós vamos ter uma reunião em breve, provavelmente para... Para receber a primeira análise que ela fez das imagens que captou e que tem na montagem. E já há trailer, já agora? Eu acho que ainda não. Acho que ainda não, mas deve estar para breve, porque nós recebemos agora algumas fotografias que são indicativas do próprio póster ou do próprio cartaz e acho que isso vai ser... Quando houver, olha, deixa aqui o meu apelo, pronto, e se quiserem partilhar o póster, trailer, o que houver, para depois também nós, com todo o gosto, partilharmos, está bem? Fica já aqui. Olha, já agora aproveito a deixa para te dizer outra coisa. Este verão foi um verão completamente atípico, porque estive a filmar para um filme do Bernardo Antero, que é um, olha, é filho de outro grande cineasta e também realizador, que é o João Antero, da Universidade de Lusófona. Queria também dizer, como um parênteses dentro do parênteses, tenho o prazer enorme de colaborar todos os anos com a Lusófona, nas curtas que fazem, com o professor David Nova, com o Tony Costa, com o João Antero, o Bernardo Antero, espero não estar a esquecer de ninguém, também, que são professores extraordinários, porque dão aos seus alunos uma liberdade criativa que eu acho que faz a diferença no final. Já trabalhei com muitas escolas, até com o SDC, que tem uma vertente diferente, que também gosto, mas é diferente. E gostava de fazer um agradecimento também público, porque um dos filmes que fiz recentemente, que é o que vemos com o Romeu Costa, com o projeto Kinoise, foi escolhido internacionalmente para dois ou três festivais, agora não estou, não me lembro, um deles é o outro, eu me vejo a uma festa, portanto, eles trabalham no sentido de criar coisas, coisas com significado, e eu tenho aprendido imenso sobre cinema, precisamente com eles, e queria agradecer-lhes publicamente por isso. E estava eu a dizer que o João Antero e o Bernardo Antero lançaram-se numa, juntamente com o Beto Covil, que é um dos atores e autor do texto, lançaram-se num filme que se chama, tem o teu nome, Ultracaricato, que é Chorizo Santo, e que é uma comédia que se irá em primeiro, e eu acho que vai ser brutal. Quanto mais não seja pelo seu cariz inédito, e é o voltar atrás do tempo, àquilo que são os gags, não são fáceis, no sentido de comédia fácil, acho que são gags que nos fazem rir, porque as personagens nos fazem rir. Eu tenho uma construção de personagens também. Exato. Tal e qual. Não vive-se de arquétipos típicos, mas encontramos lá duas congregações de freiras, que são obrigadas a viver juntas no mesmo convento, porque um dos conventos foi incendiado, e agora é preciso pôr alguma ordem nestas duas congregações, que anualmente fazem o melhor enchido para o Santo Papo. É uma história que é muito engraçada, deliciosa, e que aconselhe, e que deve sair no próximo ano, em janeiro. Fiquei já curioso também, confesso. É muito engraçado. Eu diverti-me imenso. Posso conhecer. Então, olha, e já que, pronto, já que estás com esse gosto pelo cinema e trabalhas com os professores da lusófona, já que terminaste um mestrado em artes performativas, por que não um mestrado em cinema, na lusófona ou noutra? Já pensei muito, sabes. Tenho pensado muito nisso. Tenho pensado muito nisso. Tenho seguido... O que eu faço... Eu sou muito autodidata, já percebeste, que eu estou sempre... Sim, sim, sim. O meu princípio é, se o trabalho não vem ter comigo, eu tenho de o criar. E eu acho que os atores vivem um bocadinho esta... Filosofia. É. E eu assisto muitas vezes aulas no YouTube de cinema. Precisamente por isso. Para perceber, por exemplo, a composição, perceber como é que funciona. Já fiz a minha primeira curta-metragem para o Motel X este ano. No microculta, não foi? De maneira que estou muito feliz. Se chamava Guinso. e está na minha página de YouTube, Henrique Gomes, ator. E foi extraordinário pensar que com o telemóvel, e é isto que eu acho que é importante as pessoas perceberem, não é preciso grandes meios, não é preciso grande tecnologia para tornarmos real ideias que depois se configuram numa coisa física que é um filme. Exato. E para mim foi um prazer imenso poder ir ao Motel X e ver o meu filme exibido no São Jorge. Uma coisa que surgiu do nada em que eu disse, olha, hoje disse à minha namorada, olha Rita, vamos... Hoje vamos gravar. E gravámos durante um dia e fizemos, eu fiz a edição às quatro da manhã, acabei e enviei. Exato. E isso realmente é... Dá-me muito prazer. Essa ideia de ser autodidata. Exato. Autodidata. E por isso, isso que tu acabaste de dizer pode ser o pronúncio daquilo que virá mesmo a acontecer. Um dia destes ainda vou fazer cinema. Porque tenho mesmo muito interesse em... Não só na direção de atores, mas naquilo que é a visão de um realizador. Exato. Exato. Gosto muito de atores. Gosto muito de platôs e de palcos mesmo. Exato. Pois eu ia... Exatamente. Olha, ainda bem que falaste, porque eu ia exatamente falei da curta. Tinha aqui e realizaste 15, não é? Para o concurso micro-curtas, certo? Do Motel X. E achas que... Lá está. Mesmo, por exemplo, não seguindo, sei lá, uma estrada em realização ou uma coisa parecida, é uma coisa que deu-te gosto e que gostavas de realizar e ser uma coisa que entrasse mais na tua vida. Sim. Muito. É engraçado que... E tem histórias já pensadas, gostas de escrever também, por exemplo. Muita coisa. Eu tenho várias coisas que só estou à espera de um bocadinho de tempo de digestão. Eu apresentei a minha tese há pouco tempo. E, portanto, a minha carreira académica teve um primeiro desfecho muito recentemente. Eu agora queria ver se aproveitava o tempo que tenho para continuar a trabalhar e a fazer anúncios, a fazer publicidade, a trabalhar no cinema e na televisão. Mas também para pôr em prática... E, aliás, fiz um rap para mim mesmo. Aconteça o que acontecer, no ano que vem vais fazer uma coisa que nunca fizeste. Primeiro vou encenar e depois vou concluir a ideia que tenho de uma série, só que não posso mesmo dizer, se não... Sim, sim. Até tenho medo de depois não a concretizar, mas que é uma ideia... E, sobretudo, há outras curtas-metragens que já estão na calha, de pessoas minhas amigas que já me disseram o que eles querem fazer e eu quero fazê-las. Há qualquer coisa que eu senti com a Teresa, curiosamente. Ok. E gostava de ter tido mais tempo com aquela personagem. Ok. É uma personagem muito... vive dilemas profundos, interiores, que tem muito amor e estou a pegar nela porque ela é um bom exemplo. Às vezes o ator... Eu, como ator... Estava a generalizar... Eu, como ator, gosto muito de explorar as minhas personagens. Ver até onde é que elas são capazes de... Onde é que elas vão. Estivam-las. Às vezes ser atrevido com elas. E pronto. E por isso o ano que vem é um ano de desafios que eu espero concretizar nesses termos e que possamos até, no futuro, falarmos outra vez sobre eles já concretizados ou já na calha. Exatamente. Boa. Olha, só para vir aqui um bocadinho aos comentários, que não tenho oído, mas temos aqui a Carolina Carvalhais, a dizer boa conversa, grande abraço. Obrigado, Carolina. Obrigado. Uma artista e também uma pessoa impecável, uma produtora aqui. Boa, boa. Obrigado, Carolina, por estares a ver. E Ogê Serqueira a dizer, câmera na mão é uma boa ideia na cabeça. Uma câmera na mão é uma... Exatamente. Exato. A nossa perspectiva do mundo, convertida em imagem... A nossa perspectiva, que já é única, mas convertida em imagem e edição, acho que todas as pessoas na vida deviam passar por isso. E hoje estamos cada vez mais próximos disso. Nós temos um telemóvel que faz coisas maravilhosas. Temos aplicações que já fazem isso. Sim, a imagem está mais agarrada a nós, ao nosso dia-a-dia. Exatamente. Os últimos castings que eu tenho feito e self-tapes para anúncios, eu faço o anúncio. Ou seja, dão umas premissas. Eu já detesto paredes brancas a fazer. Eu percebo que ajuda a fugar no acting. No ato. Mas eu adoro fazer o anúncio completo. Fiz há pouco tempo um anúncio para a For, em que eu fiz o anúncio completo. Com os efeitos e tudo. Ok. Mas deu-me um prazer imenso. E sabes o que é que acontece? Essa experimentação ajudou-me imenso a perceber também o que é que é possível fazer. E isso tem muita piada. Exato, exato. Olha que engraçado. Exato. Nunca tinha pensado nisso. Porque realmente lá está nos castings. Temos sempre... Lá está uma parede branca ou preta ou alguma coisa muito opaca. Para muito neutra. Lá está. Porque é para a câmara e o foco de quem esteja a ver. Esteja focado no ator, na expressão facial, corporal e por ali fora. Exato. Mas é engraçado essa dedicação toda a criar toda. Porque cria maior... Dá maior ambiente, digamos, no geral. Pessoalmente acredito que sim. Há diretores de casting que acham que não. E eu compreendo. E eu próprio às vezes sinto isso. Por exemplo, eu agora tenho isto aqui atrás, está muito barulho. E provavelmente isso não vai ajudar a fixar a minha cara. Mas ao mesmo tempo, também não posso estar a pensar nisso e o que eu penso é... Agora, uma cena como eu fiz, perdão, uma das self-tapes que fiz recentemente. E isto não pagaram para fazer esta publicidade. Mas como um ator, uma das coisas que eu posso recomendar aos meus colegas que queiram uma carreira internacional ou que gostem de saber como é que isto funciona, das self-tapes, recomendo vivamente os workshops do Manuel Puro, que é um diretor de casting inglês, que tem uma página, Puro Casting, e que tem uma coisa que se chama 21 Day Self-Tape Challenge. E tu durante 21 dias, todos os dias, tens um casting, uma self-tape para entregar em inglês. Às 7 horas tens de entregar a tua self-tape. Isto obriga-te a ter um contacto com o texto. Muito rápido. Muito rápido, com uma apreensão rápida também da personagem e, tecnicamente, ensina tudo o que tu precisas de saber, que é bestial, não é? Pois é, exato. E vale muito a pena. E eu aí tenho tido oportunidades incríveis, como, por exemplo, fazer um Le Chiffre, que é a personagem do... Do 007 também, do... Do 007 no Casino Royale, para a Jemima McWilliams, que é só a diretora de casting do No Time To Die. Portanto, através de um workshop eu tive a oportunidade de ser visto uma diretora de casting de filmes internacionais, o que significa que aquela ideia que o John Frye me transmitiu de que estamos mais perto do que pensamos de acontecer em contas, é verdade. Exato. E fico contente por isso. Olha, Henrique, para terminarmos aqui, antes de irmos... Peço desculpa aqui. Antes de irmos aqui, que já estamos quase há uma hora a falar. São muito desculpa lá. Não, não, é ótimo, porque isto quando passa assim a voar, é mesmo porque podíamos ainda ficar aqui muito mais tempo a falar de projetos e de coisas. Mas, queria só, normalmente gosto de perguntar isto no final das nossas conversas, das conversas que temos aqui, que é, por um lado, atores, e neste caso realizadores, como também tens esse gosto, que te inspiram ou que te marcaram. E quais é que foram, assim, os últimos filmes, ou séries, ou livros também, se quiseres, que gostaste, sejam de agora ou não, não é? Pronto, já foste para o 007, etc. Mas que te marcaram, que achaste mesmo... Isto é importante, eu queria que mais gente disse isto. Sejam filmes antigos ou lançados ontem. Mas o que tu viste ultimamente, ou que te lembras mais ultimamente que te marcaram? Assim como há outros filmes. Ora, é péssima para essas coisas que eu adoro. Olha, um filme que me surpreendeu, porque eu achava que não... Surpreendeu-me porque me surpreendeu. Porque tem um nome muito conhecido, fala-se muito dele, mas acho que muito poucas pessoas o veem, que é o Citizen Kane. Já o vi há algum tempo, mas por alguma razão hoje nomeei-o. Eu sou um bocado comercial nas séries que vejo, devo confessar. Mas é que eu agora, precisamente por causa da realização e ter outra perspetiva sobre as coisas. Não sei porquê. Dou atenção a outras coisas. Eu estava a ver o filme do Jornal e estava a ver a posicionamento da câmara, só para tu perceber. E perceber o que é que aquilo me fez sentir. Vou-te dizer uma que acho curioso, porque noto muitas diferenças entre cada temporada, que é a casa de papel. Parece que é muito comercial, mas quem viu as anteriores temporadas e vê esta mais recente, percebe que há ali uma mudança. Não é só no plot. Há ali uma mudança. Na própria dinâmica, eu acho que é interessante ver isso. Agora, eu tenho... Eu gasto dinheiro com cinema. Eu tenho o Amazon Prime, tenho o HBO, tenho o Netflix, porque... Vais a todas. Estou ali a beber, até como trabalho de ator. Eu vi... Eu não me lembro do nome da série. Olha, vi uma que me surpreendeu imenso, não dava nada por ela, e depois fiquei... Achei estranhíssimo, que é o Guarda Costas. É uma série britânica, que eu vi de uma ponta ou outra, e fiquei surpreendidíssimo, porque ele não tem nada especial. Supostamente é um... É um Guarda Costas, mas depois toda a série vivida... Tu consegues empatizar com ele. Olha, há um filme, e agora lembrei-me disto... Há um filme que eu vi recentemente, e que consegui eleger como sendo um dos meus filmes... Para além de Birdman, que gosto muito da continuidade, o colateral do Jamie Foxx e do Tom Cruise. Tom Cruise, sim, sim. Esse filme, pela maneira como é filmado, pela música, que é fundamental... Nós às vezes escuramos um bocadinho o soundtrack. Eu trabalho muito ao som de grandes... Daquelas que são mais conhecidas, o Game of Thrones, o Senhor dos Anéis... Dão-me imensa pica para escrever. Começo a pensar em dificuldades, em problemas. E Zimmer também, provavelmente. Muito. O John Williams... Ou seja, eu sou muito estimulado pela música. Curiosamente, na minha curta-metragem do Guinsoo, na primeira até agora, trabalho muito os sons também. O que é... Por um lado é prático, porque posso trabalhar sons ambientes, e tecnicamente não sei pôr uma banda sonora que não tenha direitos e que tenha de trabalhar muito, mas trabalho muito os sons ambientes. Interessa-me muito, como criador, estimular as pessoas que estão a ver o meu trabalho. Estimular, provocar reações. Exato. Pois, para além do colateral, para mim é uma história até curiosa. Acho que é underrated em função daquilo que o trabalho que o Tom Cruise faz. Porque é a primeira vez que eu vejo a fazer uma personagem que aparentemente é mau, que é um assassino, mas que tu começas a dizer... Zá, com ele, não sabes porquê. Enfim, mas eu estou a falar de filmes completamente comerciais com a concepção do Citizen Kane. Quanto aos livros, olha, há um livro que eu adoro, que para mim acho que foi o livro da minha vida, que foi O Estrangeiro, do Camus, e porque acho que me fez olhar para a vida de uma maneira diferente. Acho que, ainda bem que eu li um livro curtinho, está disponível em qualquer lado e aconselho as pessoas. O John Freud dizia-me, estou sempre a repetir isto, mas é porque tenho uma boa imagem e sempre presente dele. Ele dizia, eu digo que como ator, lê muito, vê muitos filmes, interessa-te por literatura, por arte, vai às posições, deixa-te dizer-te. E aqui tenho de fazer, mencionar mais dois nomes de duas pessoas, ou três, vai. Pessoas muito importantes. O professor David Antunes, da STC, que me abriu muito a cabeça para questionar o mundo, acho que questionar é fundamental. O Diogo Bento, que foi o meu professor, que me acompanhou nos momentos mais difíceis na criação do... e que me deu a força para apresentar a tese. E a professora Eugénia Vasques, que é o ícone do teatro e que sabe imenso e com quem eu discuto muitas vezes aquilo que vejo e esqueci de me dizer uma coisa. E esta é a última, para terminar. Há um livro que eu acho que é fundamental, que eu descobri agora, já o tinha lido várias vezes, mas que é uma peça, é o Hamlet. E não foi por tê-la feito no Teatro Experimental de Cascais, recentemente, em plena pandemia, porque também foi uma coisa, assim, difícil. Estar em palco, abraços a pessoas, em plena pandemia, com muitos atores em palco. Mas o Hamlet, para mim, é um... é uma síntese daquilo que são os questionamentos do ser humano, ou o questionamento do ser humano, em relação à vida, em relação à existência. E quem o lê de uma maneira não obrigada percebe que há muito no texto de Hamlet em que acaba por descobrir um bocadinho de si próprio e daquilo que faz pensar. Sim, sim, sim. Eu entendo, sim, sim. Pronto, olha, Henrique, agradeço imenso as tuas sugestões. Obrigado a todos os que assistiram, e que tantos já foram, mas e os que estão aqui também. Muito obrigado, Henrique. Olha, fico mesmo atento. Portanto, não percam o Henrique em O Clube, que está na Opto, certo? E ainda assim, andando para trás, conseguem ver. Exatamente. E na curta, à vista, Tereza Beirão, que para breve será anunciado, trailers, pósters ou mais informações. Portanto, é seguir, e é também seguir o Casting Planet, está bem? Para quem esteja interessado em Casting Planet. E na página Henrique Comos Oficial tem lá tudo. Exatamente. Mas no EMDB está tudo aquilo que eu fiz até hoje. Olha, Henrique, muito obrigado. Até uma próxima. Espero que veja haver mais, e até como realizador, como ator, e que corra tudo bem, os próximos projetos, e para o ano, e o que vier aí. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Continuo com este projeto, eu acho que é fundamental. Eu acho que a pandemia veio trazer estas coisas boas, que é pessoas com muita vontade e muito gosto por aquilo que fazem, ligarem-se a outras. E por isso agradeço-te muito esta oportunidade também para estarmos ligados. Exatamente, exatamente. E olha, obrigado pelas palavras, e sim, quero continuar também com este projeto, para divulgar não só todo o cinema, todo o estilo, seja curtas e coisas independentes, coisas da Disney, Marvel e por aí fora, que pouco precisam da minha publicidade, digamos assim. Mas é por gosto e faz parte também, desde os filmes para os mais pequeninos, para os mais graúdos, dos mais independentes para os com maior budget. Muito obrigado. Lembrei-me agora, eles também não me pagaram, mas é bom. Quem gosta muito de cinema, por um preço que eu acho que é muito aceitável, a plataforma FilmIn, que tem filmes portugueses, e ainda não sei se tu já falaste, mas fala com, tenta falar com a coordenadora, porque é um projeto do Caralces. A minha ajuda muito a filmar. Eu já falei aqui também, e é cinema, para quem procura cinema independente, mais europeu, portugueses, cinema, por exemplo, muito asiático. Olha, muitas das festas de cinema francês, italiano, dos queers, de certeza não está a falhar coisas aqui, mas pronto. Do Olhares do Mediterrâneo, é uma plataforma que tem lá muita, muita, muita coisa. Para quem procura esse tipo de cinema, é a plataforma certa, porque há lá coisas que não encontram nas HBOs, Netflix, nem pouco menos ou menos. Exatamente. Portanto, sigam o FilmIn também, e força nisso. Muito obrigado, Henrique, é uma excelente sugestão, que eu também já dei aqui algumas vezes, mas depois às vezes uma pessoa, já são tantas, que eu me esqueço. Não é por mal. Olha, muito obrigado, até uma próxima, Henrique, que é desde já aqui o convite. E até uma próxima, e obrigado a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até breve, tchau, tchau.